Onde é escura? Penso a ti, estou morando, dentro do meu marco Não me arraste no meu, eu durando E não sei que o meu março é assim Trova-se a escuração O que eu sou atacado a ti Por tudo amém Sua morada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL